Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um passo a passo dessas florzinhas aqui de fuxico que eu estou fazendo para colocar nos cachepozinhos, nos regadores pequenininhos que tem aqui e para fazer parte da decoração da mesa do chá de fraldas de agora domingo. Tá? Então, eu sei que muita gente já sabe, mas também tem muitas pessoas que visitam o meu canal e que não sabem fazer, então eu achei legal estar compartilhando com vocês aí tudo o que eu estou fazendo para esse chá, tá? Então, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa florzinha aqui, ensinar a fazer, olha, eu vou mostrar, tá, como que eu faço essa florzinha aqui de fuxico pontudinha e também, esse aqui já está pronto, mas depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês e essa florzinha aqui com pétalas redondinhas, tá? Esse daqui é um bulinho que ela vai usar na decoração, mas depois eu vou reunir tudo e vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo dessa florzinha aqui redondinha e dessa daqui pontudinha, tá? Esse fuxiquinho aqui normal eu não fiz, eu acho que não tem necessidade, né? Porque ele é um círculo e vai alinhavando todo o círculo e depois é só puxar que ele fica assim, né? Esse aqui é o fuxiquinho tradicional, normalzinho e depois só colocar um botãozinho, então eu não achei necessidade de fazer um passo a passo dele. Mas eu fiz dessa florzinha aqui e da outra redondinha, ok? Eu ainda preciso fazer mais algumas florzinhas, mas o vídeo de hoje será esse, o passo a passo. Aí depois eu reúno tudo e mostro para vocês alguns itens da decoração da mesa do chá de falda. Ah, vamos lá então conferir o passo a passo das florzinhas de fuxico. Então, para fazer a florzinha com as pétalas redondinhas, nós vamos usar seis círculos, seis círculos de diâmetro aqui sete e meio centímetro, tá? Sete centímetros e meio o diâmetro de cada círculo. Nós vamos pegar esses círculos e vamos dobrar ao meio. É muito simples, gente, é muito facinho de fazer. Tá? Nós vamos dobrar ao meio e vamos alinhavar o lado de baixo, esse lado que fica aberto aqui, ó. Tá? Nós vamos alinhavar, fazer um alinhavo aqui, para poder fechar a pétala, tá? A linha veio uma pétala. Agora, nós vamos, sem cortar, sem fazer nada, nós vamos continuar com a mesma linha, nós vamos fazer as outras pétalas, tá? Então, deixa eu dobrar mais uma vez aqui. Ao meio, dobra ao meio e vamos alinhavar. Isso nós vamos fazer com as seis pétalas, sem cortar a linha. Então, agora nós vamos fazer isso com o restante das pétalas e já volto para mostrar para vocês como é que ficou, ok? Bom, então, agora já alinhavei as seis pétalas aqui e eu vou puxar a linha para ele poder ficar bem franzido, olha só. Puxo bem. É que para ele não perder esse franzido aqui que eu fiz, eu vou fazer um nozinho aqui para prender todo ele, tá? Faço um nozinho aqui na pontinha, porque daí não tem perigo dele soltar. Só um nozinho mesmo. Aqui é um nozinho, olha só, tá preso. Agora sim eu vou unir essa pétala nessa daqui. E também é muito simples, é só passar a agulha na última e puxar. Aqui daí ela já fecha a florzinha, tá vendo? Então, agora é só dar um nozinho aqui para ele ficar bem preso. E é isso, e a nossa florzinha, opa, só um pouquinho. E aqui, e a nossa florzinha estará pronta. Vocês viram só como é muito, muito simples de fazer essas florzinhas e eu acho elas lindas, muito delicadinhas. Eu acho que tem tudo a ver com bebê, meninas, né? Para chá de bebê, para aniversário de um aninho, eu acho muito, muito delicado. Eu fiz muitas florzinhas dessa quando eu estava grávida da Sofia. Decorei o quartinho dela, tudo com florzinhas assim. Aqui, ó. Daí é só cortar a linha. Só cortar a linha, a nossa florzinha está pronta. Olha só como ela fica bonitinha. Aí, fica esse buraquinho aqui no meio. Aí você que sabe, se você quiser fazer um fuchiquinho daquele normal. Eu acho que até vou fazer um para mostrar para vocês. Ou então, apenas colocar um botãozinho aqui, tá? Eu vou colocar um botãozinho para ficar de miolinho aqui. Aí eu já volto para mostrar para vocês. Olha só como é que ficou, então, a nossa florzinha. Essa daqui é aquela com as pétalas arredondadas. Aqui no centro, eu recortei um círculo bem pequenininho de feltro rosa e costurei um botãozinho. Olha só, eu costurei o botão que eu achei que ia ficar mais bonitinho. Tá? Então, a nossa florzinha está pronta. Agora, nós vamos fazer a outra florzinha aqui. Ao invés de ser redondinha aqui, ela é pontudinha e tem apenas cinco pétalas. Para fazer, então, a florzinha menorzinha, pontudinha, nós vamos usar cinco, tá? Agora, não serão seis pétalas e sim cinco pétalas. Aqui, um círculo de sete e meio de diâmetro, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio. Depois de dobrar ao meio, nós vamos dobrar novamente. Então, ele vai ficar um triângulozinho assim. Deixa eu só arrumar aqui o círculo direitinho. Aqui e aqui. Então, ele vai ficar tipo um triângulo. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na florzinha redonda, tá? Com a linha branca, nós vamos alinhavar as cinco pétalas, tá? Igual nós fizemos no outro. Então, nós vamos alinhavar aqui. Vai deixar a primeira pétala aqui. E nós vamos pegar a outra, tá? Vou dobrar mais uma vez pra vocês entenderem. Nós vamos dobrar a primeira. Primeiro, nós vamos dobrar ao meio. Depois de dobrado ao meio, nós vamos dobrar novamente ao meio. Que vai ficar um triângulo, tá? E vamos, então, alinhavar. Então, isso nós vamos fazer com as cinco pétalas, tá? Bom, aqui terminei de fazer. Já dei aquele nozinho aqui. Pra não sair o franzido. Então, agora é só unir aqui. Igual nós fizemos com a outra, tá? Vamos unir. E depois a gente ajeita lá direitinho. Pronto. Aí, ó. Cinco pétalas. Aí, aqui, como ele ficou um buraquinho pequenininho. Dá pra pôr um botãozinho aqui. E tá pronta a nossa florzinha. Tá? Só vou colocar o botãozinho aqui, então. Então, olha. Terminei. Deixa eu ver se vai focar. Terminei aqui. Fiz com cinco pétalas. Se você quiser fazer com seis pétalas. Você que sabe, tá? É que esse daqui eu vou pôr num... Num regadorzinho. Eu achei melhor, então, não ter nada aqui embaixo. Tá? Mas, então, essas foram as duas florzinhas que eu queria passar pra vocês. Eu sei aí que muita gente já sabe fazer. Mas também sei que tem muita gente que não sabe fazer. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui do canal. Se você gostou, dá um joinha aí. Pra me deixar muito feliz. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra acompanhar os nossos vídeos aí todos os dias nesse mês de julho. Então, pessoal. Muito obrigada por assistir. Espero vocês amanhã aqui no canal. Pra acompanhar o nosso julho todo dia. Tá ok? Então, um beijão a todos. Tchau, tchau e até amanhã.